Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não, está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, o laqueconcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique lá que assista uma videoaula grátis. laqueconcursos.com.br O seu link para o sucesso. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do programa Concurseiros. Hoje, dia das crianças, dia 12 de outubro. E você, pai e mãe que está me assistindo aí, já deu um abraço caloroso para o dia das crianças. Se não deu, ainda dá tempo, nesse domingo aí, final de tarde, presente. Claro que as crianças gostam de presentes, mas tenho certeza que as crianças gostam mais daquele amor sincero do pai e da mãe que faz realmente ali a criança feliz. Isso é muito importante. Está certo, meus amigos? Então, hoje, programa Concurseiros, Concurseiro Especial de Domingo. Domingo, Domingo das Crianças. Quero mandar um forte abraço para todos os nossos telespectadores da região de Sinop, que assistem, assistam e assistem. Volta, vai. Ô, droga. Estava tão bom, né, cara? Beleza? Vamos lá. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas do programa Concurseiros. Hoje, programa especial dos dias das crianças, né? Rapaz, o programa Concurseiros está tendo sua data top, né? Domingo passado foi o dia da eleição. Hoje, dia aí das crianças, né? Para sempre abrilhantar o final da tarde de vocês, né? Meus amigos, minhas amigas, nós já acabamos aí o período eleitoral. E a gente analisando, certo? Analisando as propostas dos candidatos eleitos, principalmente aqui do estado de Mato Grosso, com o senador Pedro Taques, parabéns pela brilhante vitória. Inclusive, digo para vocês, o Pedro Taques, nós já tivemos a honra de recebê-los aqui no programa Concurseiros. Já esteve aqui conosco. Foi um excelente programa. E ele disse, ele disse lá, eu confio nele, ele disse que vai dobrar o aparelho da segurança pública para os próximos anos. Então, mais uma informação importantíssima para aqueles que querem fazer um concurso público, principalmente na área policial. Está certo, meus amigos? Ok, né? Vamos lá, gente, começar o programa Concurseiro. Professor, você esqueceu de mandar aquele abraço, né? Então, quero mandar um abraço aí para todos aqueles nossos telespectadores de Sinop, que acompanham o programa Concurseiro todos os domingos no Canal 13. O professor está agendando já com a nossa produção. No mês de outubro, olha só, nós iremos fazer uma pauta especial lá em Sinop, está certo? Vamos fazer uma pauta especial em Sinop. E quero mandar também aquele abraço aí para todos os nossos alunos, telespectadores de Cuiabá e a região metropolitana de Cuiabá. Está certo, meus amigos? Ok, né? Professor, hoje dia 12. E aquele evento que o senhor falou, professor, do dia 11, né? Olha aí, dia 11 de outubro, né? Esse evento aqui ocorreu. Eu tenho as imagens desse evento, mas a gente não conseguiu editar essas imagens ainda. No próximo programa Concurseiros, nós iremos exibir as imagens lá desse evento. Esse aqui é um evento de MMA que ocorreu lá no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na sede da ABB. Foi um sucesso, um evento de altíssimo nível, está certo? Com lutadores das maiores academias do Brasil, Tino Gueira, X-Team, Nova União, né? Academias aí que treinam nada mais que Anderson Silva, José Aldo, Cigano, né? Cigano. Tem mais um também, Renan Barão, entre outros, né? E esse evento aqui, nós tivemos aí a felicidade, está certo? Nós fizemos um sorteio de nossos alunos no Rio de Janeiro. E nós tivemos aí duas alunas que foram convidadas e estiveram presentes no evento no Rio de Janeiro. E estiveram lá no nosso camarote do Lago Concurso, porque o Lago Concurso apoia o esporte, né? Apoia o esporte. E eles tiveram aí a presença aí e curtiram uma noite maravilhosa, né? Ó, e falar nisso aqui, desse evento, quero dar um recado para vocês. Professor Luiz Antônio e a equipe, nós já estamos nos mobilizando para trazer este evento para Cuiabá. Está certo? Já estamos, abrimos tratativas com a Prefeitura, já abrimos tratativas com o Governo do Estado, com alguns parceiros. E se Deus quiser aí, a gente vai estar trazendo esse evento Nitrix Top de Linha para ser realizado aqui em Cuiabá para você. Está certo, meus amigos? Excelente, né? Gente, eu quero passar para vocês o seguinte, olha só. Amanhã nós teremos o início de três turmas, tá? A primeira turma é o concurso do Detran, tá? Esse concurso do Detran nós estamos acompanhando a par e passa esse concurso. Já foi autorizado pelo Governador do Estado de Mato Grosso. Já estão constituindo a comissão e brevemente esse concurso aí será publicado o edital. Então, se você quer ficar competitivo, cara, você vai ter que estudar com antecedência. Quanto mais cedo iniciar seus estudos, melhor será para você e maior será a sua chance, né? Teremos amanhã também o concurso do Tribunal de Justiça, tá? Tribunal de Justiça, concurso no início da turma, Tribunal de Justiça. Esse concurso, esse concurso do Tribunal de Justiça, estamos acompanhando a par e passo, né? Toco toda semana, eu passo a notícia para vocês, só para atualizar os nossos alunos aqui, olha só. No dia 26 de setembro, foi o pregão eletrônico, tá certo? Lá nas dependências do Tribunal de Justiça. Houve um pedido de impugnação do edital por parte de uma empresa participante, né? Isso aqui, deu uma pequena atrasada e no dia 2 de outubro, houve uma decisão por parte do tribunal. Eu vou ler só o finalzinho aqui, o despacho aqui, tá certo? Do Orlando de Almeida Perri, que é o presidente do Tribunal de Justiça. Ele falou o seguinte, olha só. Posto isto, julgo improcedente a impugnação apresentada pela licitante Sociedade News Acordeiro Erd de Educação e Cultura SS Limitada, mantendo na íntegra os termos do edital e, de consequência, prossiga-se o certame licitatório. Pronto, tá aí publicado, então, o concurso do Tribunal de Justiça. Eu acredito que num próximo programa concurseiro, nós já teremos aí o nome da empresa que vai ser responsável para conduzir esse certame. Tá certo, meus amigos? Legal, né? Quero passar para vocês aqui um pequeno merchan, tá certo? Filipinho, coloca aí a imagem, o boto aí do nosso amigo Paulics, né? Hoje, gente, hoje é dia das crianças, né? Então, um dia de comemoração. Se você quer comemorar, se você quer fazer um aniversário, se você quer fazer um encontro entre amigos, e tá precisando de um fotógrafo aí profissional, cara que sabe fazer fotos aí fantásticas. Eu sei porque ele trabalhou com a gente aqui, o Paulics, ele já fez algumas coberturas para a gente. Fotos 10, o cara muito talentoso, então ele tá fazendo uma promoção. Olha só, um álbum, álbum com fotos de 15 por 21 centímetros, 40 fotos, estojo para guardar o álbum, CD com todas as fotos. Olha só, olha a promoção, de 899 por 599, e aí, ou você tem essa opção, avisa 599, ou você pode ainda parcelar em três vezes no cartão, cheque ou boleto, três vezes 205 reais. Professor, eu quero o telefone do Paulics, né? 65 DDD, 92 39 29 17. 92 39 29 17. Bacana, legal, né? Então aí, tá precisando de um fotógrafo de qualidade para cobrir o evento, uma data comemorativa e inesquecível da sua vida, chama lá o Mr. Paulics que você não vai se arrepender, tá certo? Aproveitando o Merchan, quero chamar aqui o VT da nossa grande parceira do programa concurseiro, da Autoescola Satélite. Autoescola Satélite traz a você tudo de melhor para tirar a sua habilitação. Sala de aulas climatizadas. Flota 2013 com ar e má direção elétrica. Centro de treinamento exclusivo. Na Autoescola Satélite, o atendimento faz a diferença. Galera, pensou em Autoescola? Olha, Autoescola Satélite é a melhor opção. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício. Então, olha só, se você precisa de mudar de categoria, se é a primeira habilitação, tá certo? Ou renovação de carteira, eu indico aí, sem medo de ser feliz, a Autoescola Satélite. Gente, hoje nós temos um convidado aqui muito especial, tá certo? Um servidor público, servidor público da Secretaria de Estado de Fazenda. Ele é fiscal de tributos e ele vai compartilhar conosco a sua história de concurseiro, né? Ele tem aí uma história bastante rica de detalhes, uma experiência que ele conseguiu ser aprovado nos concursos mais top que existe, que é da carreira fiscal, fiscal de tributos do Estado de Mato Grosso. Tá certo, meus amigos? Então recebo agora aqui Bruno Teixeira. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, prazer, é tudo meu. Opa, ótimo, né? Seja muito bem-vindo ao programa Concurseiros. Esse aqui é um espaço de concurseiro para concurseiro, então aqui sinta-se bastante à vontade. Beleza, estamos aqui para dar o nosso depoimento e tomara que a gente possa ajudar as pessoas que estão aí nessa vida do concurso público, que elas possam se desenvolver e conquistar o objetivo delas que, no fim, parece que é difícil, mas depois vale a pena. Legal, né? Eu sempre falo o seguinte, Bruno, o cara, a pessoa que se sujeita a fazer um concurso público e é aprovado, ele sempre será um concurseiro, não tem jeito. Mesmo que depois de aprovado, ele vai carregar consigo o diploma de concurseiro, né? É, sem dúvida nenhuma, porque... Até porque quem passa no primeiro concurso, muitas vezes, continua buscando uma carreira melhor. Não é porque a pessoa passou no primeiro que ele já tem que ficar ali pelo resto da vida dele, né? Ele pode continuar buscando melhoria, que faz parte da vida humana. A gente tem que se desenvolver mesmo. Então, uma vez concurseiro, sempre concurseiro. Isso aí. Bruno, deixa eu falar um pouco para você. Você é carioca? Carioca, de nascimento. É. Hoje, você é carioca, hoje você é servidor público, aprovado no concurso público da Secretaria de Fazenda, o cargo fiscal de tributos. Fiscal de tributos estaduais, com muito orgulho. Você veio morar aqui em Cuiabá devido a esse concurso? Exatamente. Eu saí do Rio para vir fazer o concurso em Cuiabá. Até então, não conhecia Mato Grosso. Foram pouco mais de 48 horas de viagem de ônibus para ir, mais 48 para voltar. E depois, voltei no dia de tomar posse. Poxa, legal, né? Não tinha nenhuma história com esse estado do Mato Grosso. Bruno, antes de você ser servidor da Secretaria de Fazenda, você fazia o quê? Conta um pouco a sua história para a gente. Bom, eu fui fazer faculdade por uma vida que eu tinha ligada ao esporte. Optei pela educação física. E no meu último ano de graduação, eu comecei a ter um pouco de desilusão com a profissão da educação física. Querendo buscar alguma coisa diferente e... Mas qual que era o motivo dessa desilusão? Era o... O que que mais te aflingia, né? A parte de ganho... Remuneração. A remuneração, a dedicação, porque o professor, ele precisa trabalhar muito para conseguir ter uma vida razoável. Então, era aquela coisa de acordar muito cedo para poder pegar aluno para dar aula de personal, passar o dia inteiro na rua, ir para a praia, correr com aluno na praia, o que pode parecer uma vida muito bacana, mas também é uma vida muito desgastante. Porque você começar a correr com um sujeito às 5 horas da manhã, pegar um atrás do outro, parar de correr às 8 horas da noite... É... Quando você é jovem, beleza. Mas quando você chega a uma certa idade, isso você não aguenta mais. Puxa, legal, hein? E na hora que você mais vai precisar, porque você está constituindo família, você tem um filho que vai precisar de você, vai ser a hora que você não vai estar mais suportando esse ritmo de vida. É, Bruno, isso realmente é um acontecimento que ocorre na sociedade, né? Principalmente agora, dia 15 de outubro vai ser o dia do professor. E, infelizmente, a gente tem que falar isso na televisão, hoje a carreira de professor, ela não tem um reconhecimento devido. Não tem um reconhecimento devido. Inclusive, nós vamos fazer uma matéria sobre professor, né? A gente vai fazer uma entrevista sobre professor, como é que está a carreira de professor, para a gente retratar isso. Mas, então, você estava desiludido com a profissão de educação física, né? Professor, devido à remuneração, gente, a remuneração é fundamental, não tem jeito. Remuneração é fundamental, né? E aí você falou, vou para assistir para o concurso. Porque eu tive também a felicidade de já ter na minha família um tio que era fiscal no município do Rio de Janeiro. E ele serviu de inspiração, né? Vendo a vida que ele tinha, a qualidade de vida que ele tinha, isso me inspirou a buscar um caminho semelhante. A buscar, para mim, aquilo que eu acreditava ser bom. Vendo a vida dele, vendo a vida de outras pessoas, eu mirei naquilo para mim, porque acreditei que aquilo dali me proporcionaria um futuro condizente com aquilo que eu gostaria para mim. Uma vida com mais estabilidade? Estabilidade, você poder se planejar, né? O servidor com a questão da estabilidade, e o que eu falo, o que eu costumo até em conversa com meus amigos, o que a gente fala muito é o seguinte, o servidor público, ele não vai ficar rico, mas ele poderá prover à sua família uma vida de razoável conforto. Eu sempre digo o seguinte, Bruno, que não só de pão vive o homem. A gente acha que a gente precisa de muito para viver, nós não precisamos de muito para viver. Nós precisamos, é claro, das necessidades básicas, né? E tem outros fatores que são muito importantes, muito importantes, como não só a remuneração. Por exemplo, tranquilidade, você ter um horário para chegar, um horário para sair da repartição. Você saber que todo dia, tal dia, está a sua remuneração lá na conta corrente, né? Isso é fundamental. Não vem crise, não vem Copa do Mundo, não tem Natal, não tem Carnaval, todo mês está lá na sua remuneração. E o direito de férias? Sim, férias, inclusive licenças, né? É verdade, temos a licença-prêmio, a cada cinco anos o servidor tem direito a três meses de licença-prêmio. Então, tudo isso faz com que você possa planejar, estar mais próximo da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, dos seus pais. Você já usufruiu alguma licença? Eu já usufrui dois meses, eu ainda tenho um mês ainda por usufruir. Bruno, vem cá, eu quero que você conta para mim como é que foi. Você teve apoio incondicional da sua família, quando você chegou assim, ó, família, pai, mãe, irmãs, né? As pessoas que te querem bem, eu quero estudar. Então, por que eu estou falando isso, Bruno? Porque eu estou dizendo o seguinte, quando o aluno vai, ele toma a decisão, eu quero ser servidor público. E tem algumas medidas importantíssimas que ele tem que fazer. Primeiro, organizar sua vida, organizar uma agenda de estudos, um calendário, metas pré-estabelecidas. E, inclusive, o seguinte, ter apoio familiar. É conversar lá, ter uma reunião de família, falar assim, família, eu tomei uma decisão, eu vou fazer um concurso público, essa vai ser minha rotina, quero a ajuda de vocês. Você fez essa reunião, você teve esse apoio? Conta como é que foi a relação com a família. Exatamente. Como eu falei, eu tive a felicidade de ter um tio na família que já era da carreira pública. E, então, quando eu fiz essa opção, eu tive total incentivo dos meus pais, total incentivo de todos os que estavam... Ajudou, né? Mas, sem dúvida nenhuma. Até porque eu fiz a opção por estudar e parei de trabalhar. Eu me dediquei exclusivamente aos estudos. Então, era estudar o dia todo e de noite ir para o cursinho e não tinha final de semana, não tinha nada. A minha vida passou a ser determinada pelo estudo. Foco, focado, né? 100% foco. Só para detalhar, você acordava que horas? Em torno de 7 da manhã. 7 da manhã. Isso de segunda a segunda ou segunda a sexta? De segunda a sexta. Sábado e domingo eu era um pouco mais relaxado, mas, às vezes, tinha aula no cursinho aos sábados e domingos. Então, você tem que quebrar a fadiga, né? Então, você tem que ter um entretenimento no domingo, um cinema, lá você tem o privilégio da praia, né? Mas, tinha que dar uma maneirada também, porque como eu fiz a opção por só estudar, eu também não dispunha de recurso financeiro em grande quantidade. Então, tinha que... a vida passou a ser realmente focada para o estudo. Focado sempre. Então, você acordava cedo, 7 horas da manhã, você fazia... E eu tinha a minha planilha de estudos, né? Então, segunda-feira, de 7 às 9 e meia, eu tinha uma matéria. Sobi um pouquinho aqui para falar. Das 9 e meia às meio-dia, aí 9 e meia eu parava, descansava até as 10. De 10 ao meio-dia, outra matéria. Parava para almoçar, voltava 1 e meia da tarde, de 1 e meia às 3 e meia, uma matéria. Parava um pouquinho, descansava, 4 horas até as 6 da tarde, outra matéria. E aí, já era a hora de sair de casa para ir para o cursinho, para assistir aula presencial lá. Aí, fazia o cursinho, retornava e dormia. Dormia, dormia. Descansava, né? Não, não. Até porque eu sou um cara do dia, eu não aguento a noite, né? Então, de noite chegava em casa, dormia e no dia seguinte era o mesmo batidão. Dois assuntos importantes para a gente compartilhar. Gente, é importante o descanso, tá? É importante o descanso. Eu faço uma vinculação, Bruno. O esporte é a vida de concurseiro. Quem pratica um esporte de alto nível, são três coisas. É o treino, é a alimentação e é o descanso. Se você falhar em qualquer uma dessas, desses pilares, você não vai ter um rendimento satisfatório. Então, dormir, você fez muito bem dormir, descansar. Acordou, mãe, o quê? Mais 8 horas por dia, mais 7 horas. De estudo? Não, dormir. Ah, dormir 8 horas por dia. 8 horas, né? É, 8 horas por dia. Poxa, para aí. Você ficou nessa rotina, olha só, rotina pesada. O cara acordava 7 horas da manhã, todo dia. Aí tinha as metas diárias, ia para o cursinho à noite, retornava já 10, 11 horas da noite em casa. Você ficou quanto tempo nessa rotina? Bom, eu iniciei o cursinho em março e o meu concurso foi em dezembro. Dezembro. Foram 9 meses. O que que, olha só, eu sempre falo assim, Bruno, estudar é assim, ah, professor, estudar é chato, mas vamos ser bem realistas. É muito melhor você fazer um passeio no shopping, é muito melhor você assistir muito cinema, ir na praia, passear. Então, estudar, você estudar muito, né? Você tem que ter motivos para você criar um hábito de estudo. O que que te motivou a ficar 6 meses, 7 meses aí nessa rotina pesada? A motivação maior era a vontade de passar. De passar, ser a vitória. Então, eu tive isso como uma coisa, uma meta para a minha vida. Então, a hora que eu decidi que eu ia fazer, eu fui lá, me motivei, me foquei, né? Determinei isso para mim e fui atrás daquilo que eu realmente achei que fosse ser bom. No início foi muito difícil porque eu fiz uma graduação numa área completamente diferente das matérias as quais eu estava vendo no cursinho. Então, para eu conseguir aprender o direito, a contabilidade, a estatística, não foi fácil, né? Mas, com perseverança e com dedicação, a gente consegue isso. Olha só, gente, concurso é para todo mundo, gente. Só depende de você. Olha só, o Bruno aqui, tá? O Bruno, gente, o Bruno é assim. O Bruno, ele, né? Da educação física, aproveitou pouco conhecimento, de experiência, mas é língua portuguesa, né? É, mas, basicamente, o que eu aprendi, o que eu usei no concurso público foi tudo conquistado dentro das salas de aula dos cursinhos. E é possível, né? É possível. É possível. Então, gente, não fica com medo da contabilidade, não fique com medo dos direitos, da matemática, porque com dedicação, com orientação, isso é importante, cara. Isso é importante e você consegue atingir os resultados. Bruno, eu vou chamar um pequeno intervalo comercial e eu convido você a participar do próximo bloco nosso. Vai ser um prazer. Retornamos já, já. Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, O LACConcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique LAC e assista uma videoaula grátis. LACConcursos.com.br. O seu link para o sucesso. Supercurso do INSS 2014 por menos de R$ 1,00 por dia só aqui no LACConcursos. Por apenas R$ 25,00 por mês. O melhor custo-benefício do mercado. Aqui no LACConcursos é a única escola no Brasil que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, tem estratégia de ensino. Nós temos o Personal Coach. Personal Coach é o nome da nossa metodologia, que é o estudo baseado em treino, ou seja, metas de artes. Papo reto. Se você cumprir as suas metas de estudo, você pode ter certeza que você vai ficar super competitivo. Assim que é o caminho da aprovação. Não tem outro jeito. Então, o convite está feito aí, meus amigos. R$ 25,00 por mês. O melhor custo-benefício somente aqui no LACConcursos. Venha, faça sua matrícula. Apartamentos mobiliados e decorados de um quarto, para locação de curta temporada. O Cosmos Residência está localizado a 30 metros do Hospital São Mateus. Com internet, uma vaga na garagem, sem taxa de condomínio, localização privilegiada. Maiores informações, acesse cosmosresidencia.com.br ou ligue para 6599972333. Retornamos. E hoje, programa Concurseiro, aqui com uma experiência fantástica do Bruno, né? Bruno Teixeira. Você falou, Bruno, que você praticou esporte, né? Foi atleta de natação por muito tempo. E você tem alguma semelhança entre a sua rotina do atleta de natação para o Concurseiro? Com certeza. Porque o atleta exige uma dedicação muito grande, né? A vida do atleta é em função do treino, alimentação, descanso. E na idade que a gente estava, ainda tinha que conciliar tudo isso com a escola, né? Com a escola ainda, né? E o concurso é a mesma coisa. É foco, é vontade, é perseverar, é você focar um objetivo e ir em cima dele, né? Você gosta do MMA, Bruno? Sou fã. Sou fã, né? Você é fã, né? Olha, você está convidado, está certo? Participar do nosso camarote. Nosso camarote. Se Deus quiser, esse evento vai realizando. Nós vamos conseguir realizar esse evento aqui, o Nitrix, né? Champion Fight aqui. Vai ser a 24ª edição em Cuiabá. Detalhe, esse evento aqui, Bruno, olha só a dimensão dele. Top de linha. Cuiabá nunca recebeu o evento dessa natureza. Ele é transmitido ao vivo pelo canal Combate, né? Globo Sat, Brasil todo. É, vamos estar lá com certeza. Vai ser um prazer enorme ver essa esfera toda aí no octógono. É, com certeza, né? Então, aí, um orgulho nosso aí, está vinculado à nossa marca. Algumas pessoas, Bruno, falam o seguinte, né? Ah, professor, por que você está vinculando o LAC Concursos à marca do MMA? Gente, é porque é atleta. Eu vou na academia e eu observo, assim, que tem muitas semelhantes com quem está estudando. O cara tem que treinar todo dia, né? Todo dia. Tem que descansar, tem que se alimentar. E o treino deles é pesado, viu? Verdade, os caras têm que ter uma dedicação muito grande, né? Muito grande, hein? Tem que... Além da coragem, né? Da coragem, né? Corajoso, hein? Por concurso, não precisa tanta coragem, né? É, mas é preciso coragem também. É, vai ter que... Porque para enfrentar os estudos e as dificuldades que vão aparecendo no meio do caminho, você também precisa ter coragem. Você falou tudo, falou pouco, mas falou tudo. A sabedoria em pessoa, né? As dificuldades vão aparecendo, quando vai... No decorrer dos estudos, as dificuldades vão aparecendo e você tem que ter coragem de enfrentar, né? Você passou várias dificuldades nesse período, nesse curto período. Foram inúmeras, né? Porque a gente abre mão de muita coisa. Porque, você imagina, um cara recém-formado... Você tinha quantos anos na época? 22 anos. 22 anos. Na hora de começar a ganhar um dinheiro porque saiu da faculdade, você opta em continuar duro para poder estudar. Não é fácil. Isso daí é uma dificuldade bastante grande. Bom, Bruno, eu tenho algumas considerações importantíssimas para fazer. Eu sou concurseiro há 15 anos. Durante esses 15 anos, a gente já presenciou várias situações, situações de sucesso, situações de fracasso, né? Não vou falar fracasso, de oportunidade de melhoria. E o seu caso é um caso bastante interessante. Galera, preste atenção. O Bruno, ele decidiu que ele ia ser servidor público e ele escolheu uma carreira, que é a carreira fiscal. Na minha opinião, a carreira fiscal é uma das mais, se não for a mais difícil do Brasil. Por quê? Devido à complexidade da seleção. Ali você vai cobrar assuntos de economia, de matemática, de contabilidade, direitos, uns 4 ou 5 direitos, língua portuguesa. Enfim, é um concurso bastante complexo. E ele conseguiu, gente. Ele conseguiu esse resultado em seis meses. Nove meses. Nove meses, perdão. Nove meses. Também é um período bastante curto você aprender toda essa diversidade e a base dele. Não era uma base com afinidade, ou seja, não era formado em contabilidade, não era advogado, não era administrador. E ele conseguiu esse resultado. Sabe por que ele conseguiu? Porque ele acreditou. Ele acreditou. Ele acreditou, sabe o quê? Ele acreditou no sonho dele. E além de acreditar no sonho dele, ele acreditou em si próprio. E se você não acredita em si próprio, como é que você vai conseguir chegar? E quando você acredita, você se motiva. E quando você motiva, você tem fé. E quando você tem fé, você move montanhas. Parabéns, hein, Bruno? Muito obrigado. Parabéns, hein? Parabéns, cara. Bruno, nessa caminhada sua de concurseiro, você buscou alguma ajuda? Sim. No meu início, eu não sabia como começar. Não tinha noção, né? Não tinha noção. Sabia que tinha que estudar, sabia que o negócio é difícil, mas não sabia como, né? Exatamente. E aí começa a procurar as pessoas que já têm alguma história no concurso público, né? Conversando com essas pessoas, aí elas vão dando um... Direcionamento. Um direcionamento, um caminho. Inculta, né? Um caminho distante, né? Sem dúvida nenhuma, porque aí você vai ser orientado a um cursinho, né? Procurar um curso, procurar determinados professores, pessoas que vão te colocar no caminho realmente pra você chegar no seu objetivo. Bacana. Parabéns, Bruno. Parabéns. Com certeza. Olha só, cara. Presta atenção, hein? Esse cara aqui é o exemplo pra você. O exemplo pra mim, pra todo mundo. Ele, nove meses, ele conseguiu um resultado extraordinário. Vou repetir. Por quê? Porque ele acreditou. Acreditou no sonho, acreditou em si próprio. Ele tá lá, tá aí hoje, servidor da Secretaria de Estado de Fazenda, ocupa o cargo de fiscal de tributos. Então, nesses nove meses foram super intenso, né? Foi, aí era... Pauleira. Aí era dedicação máxima. Máxima, isso. Veio a recompensa. Sem dúvida nenhuma. E o Bruno tem uma outra característica, uma outra situação que ele passou. O que aconteceu, gente? Ele foi aprovado no concurso em 2002, certo? Só que a administração pública, a Secretaria de Estado de Fazenda, somente o nomeou em 2007. Foram cinco anos de aguardo aí. Cinco anos. Tocando a vida. Mas nunca perdeu a esperança. Não. Sempre com fé de que seria nomeado, porque sabia que isso seria muito bom pra mim. O que que acontece, gente? O Bruno, ele fez o concurso em 2012. A banca examinadora era a banca do SESP. SESP-UNB. SESP-UNB, eu lembro. Sabe o que é que eu lembro, Bruno? Eu vou falar pra você. Eu fui o presidente da comissão desse concurso. Eu lembro muito bem na época que nós queríamos fazer um concurso aí, queríamos contratar a melhor banca. E nós contratamos a banca do SESP pra fazer esse concurso. apesar que quando eu vi a prova lá, eu não gostei muito da prova, né? Mas, enfim, teve lá, teve o concurso. Esse concurso, ele teve aí, gente, uma particularidade aí muito negativa, que ele teve uma suspeita de fraude. Depois, teve o inquérito policial. Depois, teve a conclusão. Enfim, esse inquérito aí chegou, enfim, liberou o concurso e o Bruno tomou posse em 2007, né? Nesse período de cinco anos, Bruno, o que que passava na sua cabeça? É, nesse período a gente vai tentar continuar, né? Você não pode parar a sua vida, você vai continuar vivendo. E a gente foi, continuou trabalhando, continuou estudando, continuou buscando se realizar de outras maneiras. O concurso público, ele tem essas nuances, né? Você vem, faz a prova, passa. É natural que haja uma queda de motivação, mas é isso que você não pode deixar. Você não pode se abater, né? Porque veio aquele e viram outros. E você tem que continuar naquela caminhada para você buscar aquilo que você realmente quer e deseja. Teve algumas noites sem sono aí, de cinco anos aí, Bruno? Algumas noites de preocupação. E quando veio a notícia lá, a convocação, como é que você ficou sabendo? Lá do Rio de Janeiro, aqui no Mato Grosso aí? Isso é uma coisa curiosa. Para você ver como, quando Deus quer alguma coisa, ele manda os recados, né? Eu estava passando por uma fase difícil e insatisfeito no meu trabalho, que eu vinha tendo. Queria informação do concurso, mas por acaso entrei no Google e digitei o meu nome. No que eu digitei o meu nome, aparece Secretaria de Fazenda Convoca para Avaliação de Vida Pregressa. Era o último dia para entregar a documentação. Eu aí entrei em contato com o pessoal do RH da CFAES, juntei a documentação que eu tinha para poder postar pelo menos a parte inicial da documentação, da vida pregressa, naquele dia, que era o dia derradeiro. Mandei para cá e fui correndo atrás dos outros documentos, fui mandando tudo e no final deu tudo certo. Puxa vida. Foi uma coisa divina. Cara, é de arrepiar. A pessoa, o cara lá, descontente, joga o nome no Google e descobre que é coisa de Deus, tenho certeza. Com certeza. Deus tinha um objetivo para mim nesse Mato Grosso. Era o último dia para você. O último dia da avaliação, da entrega de documento da avaliação de vida pregressa. Aí você chegou, tomou posse, 48 horas é esse momento aí, né? Você veio tomar posse de ônibus. Não, não, eu vim fazer o concurso de ônibus. Ah, bom. Não, depois para tomar posse eu já vim de avião. Já veio, já veio. Mas para fazer o concurso foi ônibus mesmo, dois dias para ir, dois dias para voltar, ali sofrendo. Você sabe que, você falou de ônibus, né? Eu li uma matéria do Anderson Silva ontem. Aliás, vi, não. Eu assisti no combate, uma matéria do Anderson Silva, que ele fala que no início da carreira dele, cara, ele saiu lá de Santa Catarina, que ele treinava lá em Santa Catarina, no Paraná, não lembro qual que é a academia, e veio de Kombi para Cuiabá para participar de um evento aqui, né? Não é fácil para ninguém, né? Quando a gente tem um objetivo, a gente supera as dificuldades. Mas, realmente, isso faz a gente crescer. Está feliz na secretaria? Muito feliz, muito satisfeito. A secretaria é maravilhosa para a gente trabalhar. Tem todo o suporte, toda a estrutura. Pessoas boas, que a gente, quando tem alguma dificuldade, estão sempre dispostas a ajudar. Realmente, realizado no serviço e na vida pessoal. Parabéns, hein? Valeu, muito obrigado pela sua visita. É, abrilhantou o nosso programa. E eu tenho certeza que a nossa conversa aqui, ela vai influenciar muitas pessoas. Eu tomara, eu espero, porque o serviço público precisa de bons servidores. Precisa de boas pessoas, pessoas dedicadas e aptas para melhorar a vida da população. Porque o servidor público, ele serve ao público. Nós temos que botar pessoas... Com compromisso com o público, né? Exatamente, exatamente. Legal. Ó, próximo bloco, nós vamos falar da Polícia Federal. Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não, está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, O LACConcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique LAC e assista uma videoaula grátis. LACConcursos.com.br O seu link para o sucesso. Apartamentos mobiliados e decorados de um quarto para locação de curta temporada. O Cosmos Residência está localizado a 30 metros do Hospital São Mateus. Com internet, uma vaga na garagem, sem taxa de condomínio, localização privilegiada. Maiores informações, acesse cosmosresidencia.com.br ou ligue para 65-999-72333. Olá, meus amigos, minhas amigas. Retornamos para mais um bloco do programa Concurseiros. Quero agradecer a participação especial do Bruno Teixeira, o nosso convidado de hoje, que falou da sua experiência de concurseiro. E as coisas são bastante interessantes, né, gente? No finalzinho da entrevista, ele comentou como ele conseguiu aí ter a informação que ele tinha sido nomeado, convocado, né? O que acontece? Ele fez um concurso em 2012. Esse concurso teve vários problemas com a justiça, com a polícia. E em 2007, a Secretaria de Fazenda do Estado chamou os aprovados para a fase de investigação social. E ele lá, na sua casa, no Rio de Janeiro, meio triste, desanimado, resolveu, olha só, resolveu colocar o seu nome no Google e dá enter. Ele colocou o nome dele, deu enter, e o que aconteceu, ele esteve lá na busca, o primeiro nome dele lá, Secretaria de Fazenda, convoca candidatos aprovados para investigação social. Incrível, cara. E era o último dia. Isso era o último dia. Nesse último dia, ele entrou em contato com o RH, encaminhou os documentos e conseguiu, né? Glória a Deus, né? Isso é coisa realmente de Deus, né? Mas, professor, e se acontecer isso num caso concreto? Gente, aqui é um programa concurseiros, é feito de um programa 100% de concurseiro para concurseiro, e eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aí. O aluno foi aprovado no concurso do Estado, certo? E passou o tempo, ele mudou de endereço, ele perdeu contato, e ele ficou sabendo que ele tinha sido nomeado, só que ele não tomou posse, não entrou em exercício, ele perdeu a vaga. O que aconteceu? Esse cara pegou, ele entrou na justiça, alegando que o diário oficial, ele não é de conhecimento público, não tem essa dimensão, o poder judiciário acatou, acatou o seguinte, diz o seguinte, que o Estado, que o órgão, tem a obrigação de entrar em contato com o aprovado. E o veículo, o meio utilizado para fazer esse contato, chama-se telegrama. Então, o órgão tem a obrigação aí, de encaminhar alguma carta, algum telegrama, alguma coisa no endereço. Então, alunos aí, atenção, todos aprovados, que estão em fila de espera, vocês têm que manter atualizado, no RH, no Recursos Humanos, do órgão que você realizou, porque é dali que saem as convocações. Está certo? E também, eu sempre digo que prudência nunca é demais, eu digo que os alunos, tem que dar sempre uma ligadinha lá no Recursos Humanos, como é que está a convocação e tal, o órgão aí, sempre faz essas, sempre atualiza as informações. Está certo? Ok, né? Vou fazer mais um merchan para o nosso amigo Paulix, né? Então, se você vai fazer algum evento, algum casamento, aniversário de criança, está precisando de fotografias de altíssimo nível, você já sabe, aí nós temos aí, o Paulix, com uma promoção espetacular, um álbum de 15 por 21 centímetros, 40 fotos, estojo para guardar o álbum, CD com todas as fotos, de 899 por 599, olha aí, que é 600 pila, né? E se você quiser dividir, ele tem uma opção de dividir aqui também, bastante interessante, olha só, 3 de 205, um cartão, cheque o boleto, agenda a sua visita já, ligue para o Paulix, é DDD6592392717, de novo, DDD6592392917, Mr. Paulix, né? Parabéns aí, Paulix, pelo seu trabalho desenvolvido, né? Meus amigos, minhas amigas, é incrível a audiência do nosso programa, incrível, incrível, né? Esses dias eu fui no shopping com a minha esposa, a gente foi reconhecido lá, mais 4, 5 vezes, de alunos que assistem o programa concursista, porque isso aqui é uma referência, quem quer fazer concurso público, ó, quem quiser fazer concurso público, aqui é um canal de comunicação exclusivo, e eu fui esses dias aí, tomar um chopinho aí, fazer um happy hour com o professor Pedro Silas, né? Encontrei lá no Bar do Jabas, o Jean, o Jean pediu uma foto, a gente fez a foto dele, e ele falou, professor, manda um abraço para a gente, então, Jean, um forte abraço para você, aluno do LAC Concursos, aí está fazendo concurso, com certeza você vai conseguir atingir os seus resultados, tá? Valeu, parabéns, garoto, hein? Parabéns, Jean. Recado de concursos públicos, vamos lá, gente, aqui, aqui, comigo, aqui, olha só, concurso top esse aqui, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as inscrições já estão abertas, tá certo? iniciaram dia 24 do 9, vão até dia 24 do 10, a data da prova é dia 7 do 12, e a banca examinadora é a VUNESP, né? Professor, por que você está indicando esse concurso? Cara, vamos lá, vamos supor que você está aí no aconchego do seu lar, você não está contente com a cidade, você quer dar uma mudada de área, você quer conhecer experiências novas, quer morar em São Paulo, você quer um bom motivo, você quer um passaporte bacana, está aqui para vocês, esse passaporte aqui, ó, o concurso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o cargo de escrevente judiciário, nível médio, tá certo? Capital, São Paulo, são 400 vagas, serão convocados para a prova de digitação, 1.300 pessoas, professor, então, qual que é o meu objetivo? É ficar entre os 1.300, cara, por que no 1.300? Porque o futuro a Deus pertence, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sempre convoca aí muitos candidatos aprovados, e com certeza você pode aí, você pode ser uma dessas pessoas convocadas, tá? Detalhe, quer se preparar, quer fazer esse concurso aí, ficar bastante competitivo, faça o nosso curso aqui no Lago Concursos, um curso completíssimo, com personal coaching, eu tenho absoluta certeza, que os alunos do Lago Concursos, vão dominar as vagas do TJ de São Paulo, porque o nosso curso está extraordinário, está fantástico. Professor, qual que é o investimento? Você sabe que aqui no Lago Concursos, nós trabalhamos com preços populares, apenas R$ 25,00 por mês, ou seja, você paga aí menos de R$ 1,00 por dia, você vai ter um curso completíssimo. Professor, mas é muito barato, professor, é muito barato. Rapaz, eu digo para vocês o seguinte, isso que as pessoas falam, professor, é barato, será que presta? Eu falo para vocês com toda franqueza, olhando no seu olho, olha só, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, sou o responsável pelo Lago Concursos, e eu tenho a plena, a plena convicção, a plena consciência, que os nossos serviços, tem um valor agregado, mas muitas vezes, do que R$ 25,00 por mês, mas por uma decisão, uma postura estratégica, cinco anos atrás, nós resolvemos praticar preços populares, e aí nós temos aí, o Lago Concursos na cabeça, está certo gente? Então, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender, grande oportunidade, professor, eu sou de Cui, Rabarra, Mato Grosso, cara, vai lá, vai lá, vai lá que você consegue, tá? Programa fantástico, estudar em regime de metas, metodologia, né? Temos aqui, uma outra oportunidade, tá? Essa oportunidade aqui, excelente, concurso da Polícia Federal, 2014. Gente, olha só, esse concurso aqui, tem uma informação, muito privilegiada para vocês. Primeiro, esse concurso, tá certo? é para atender as regiões de fronteira. E Mato Grosso tem a maior fronteira seca com a Bolívia, cara, tá certo? Maior fronteira seca do país. Então, quer dizer o seguinte, gente, olha só, acredito que nesse concurso, a maioria das vagas serão para o estado de Mato Grosso, tá certo? Você quer estudar, você quer fazer uma preparação com excelência, então, convido você a estudar aqui com o LAC Concurso, que eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Gente, esse concurso aqui, é um concurso complexo. Ele é um concurso que tem 12 disciplinas, são 120 itens, o aluno tem que acertar 48 itens válidos, ou seja, o certo e o errado, sempre valer a questão do certo só, não é errado, uma errada não é uma certa. O que eu quero falar com vocês? Esse concurso vai ter uma nota de corte baixíssima. Então, se você elaborar uma grande estratégia, se você elaborar uma estratégia, eu tenho certeza que sairá, você sairá bastante competitivo, apesar que a data da prova está próxima, é no dia 21 de dezembro, mas eu falo para vocês, é possível, acredite, acredite que você consegue. Você não viu o Bruno? O Bruno conseguiu aí, ele parou tudo o que estava fazendo e ficou para estudar, lógico que teve apoio da família, ele buscou ajuda, ele teve a humildade, ele buscou aí a ajuda aí de pessoas que já tinham sido bem sucedidas em concurso, elaborou uma estratégia, elaborou um plano e pronto, foi aprovado. Em seis meses, ele passou do concurso do auditor fiscal, do fiscal de tributos do estado de Mato Grosso, foi um concurso muito complexo também, então eu digo para vocês que sempre há esperança que é possível, mas você não pode ficar estudando ao Léo, você tem que ter projeto pedagógico. por isso que esse nosso método do personal coach, personal significa pessoal e coach significa treinador, é uma metodologia 100% baseada em regime de metas, é uma metodologia baseada em resultado, em rendimento, equipe de alta performance, tem trazido aí gigantes resultados, resultados maravilhosos, tá? Professor, como é que funciona o personal coach? Cara, é muito simples. A coordenação pedagógica elege quais são os assuntos mais importantes, os assuntos que mais costumam ser cobrados em questões de prova de concurso. Separamos essas aulas, dividimos todo o programa em metas, cada meta é um dia de aula, então você tem uma meta todo dia, se você cumprir essa meta, cara, ninguém segura você, tá certo? Vamos lá, vou terminar aqui a apresentação, então essa, Polícia Federal, inscrições abertas, presta atenção aí, no dia 6 de abril, 6 de abril, 6 de outubro, as inscrições iniciaram, encerram-se dia 26 de outubro, data da prova, dia 21 de dezembro de 2014, Banca do CESP, né? Você pode ter certeza que essa data no final do ano, muitas pessoas, essa data vai prejudicar muitas pessoas de estudar, mas você, como tem objetivo, você tem fé, tem esperança, você não vai desmotivar. Tá certo, meus amigos, aí, custo lá, concurso, apenas 25 reais por mês, menos de um real por dia, o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos, vou fazer esse encerramento desse bloco e vamos para o nosso último bloco. Já volto. Supercurso do INSS 2014, por menos de um real por dia, só aqui no LAC Concursos. Por apenas 25 reais por mês, o melhor custo-benefício do mercado. Aqui no LAC Concursos, é a única escola no Brasil que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, tem estratégia de ensino. Nós temos o Personal Coach. Personal Coach é o nome da nossa metodologia, que é o estudo baseado em treino, ou seja, metas reais. Papo reto, se você cumprir as suas metas de estudo, você pode ter certeza que você vai ficar super competitivo. Assim que é o caminho da aprovação, não tem outro jeito. Então, o convite está feito aí, meus amigos, 25 reais por mês, o melhor custo-benefício somente aqui no LAC Concursos. Venha, faça sua matrícula. Autoescola Satélite traz a você tudo de melhor para tirar a sua habilitação. Sala de aulas climatizadas. Flota 2013, com ar e má direção elétrica. Centro de treinamento exclusivo. Na Autoescola Satélite, o atendimento faz a diferença. Último bloco do nosso programa Concurseiros, né, gente? Olha, eu vou falar para vocês rapidamente. Esse programa aqui me traz muita felicidade. É motivo de muito orgulho do professor Luiz Antônio e tenho certeza de toda a nossa equipe de todos os domingos às 17 horas estar na telinha falando de concursos públicos, né? E se Deus quiser ainda, nós vamos transformar esse programa Concurseiros em um programa nacional. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Eu sou uma pessoa que tem bastante fé. E você sabe, quem tem fé move montanhas, né? Gente, nós estávamos falando do concurso da PF. Então, está aí uma excelente oportunidade. Está certo? Tem como você se preparar no aconchego do seu lar. Não vamos perder essa oportunidade. Quero encerrar esse bloco, esse nosso programa Concurseiros, dando uma geral para vocês dos concursos, né? O concurso da Seduc, daqui do Mato Grosso. Não temos aí informações do concurso. A gente vai estar procurando esse concurso da Seduc. O concurso do Detran, nós estamos acompanhando também. O concurso do Detran, nós já temos aí 500 vagas autorizadas pelo governador. Com certeza, o Detran já está se mobilizando para a contratação da banca examinadora. E a gente vai tentar buscar informações. Concurso do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Inclusive, teremos vagas para o interior do Estado. Nós temos uma previsão de concurso para início de 2015. Cara, se sabe que tem uma previsão para 2015? Concurso como esse, que é altamente concorrido, você tem que iniciar seus estudos agora, né? Concurso da CICITEC, autorizado a comissão constituída e vamos buscar aí, deve estar em processo lá de elaboração do processo licitatório para contratar a banca examinadora. Concurso do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Concurso esse previsto para 2015. O último concurso do TRT foi de 2011. E digo para vocês que o TRT tem uma característica muito legal para concurseiro, porque sempre costuma chamar muito além da quantidade prevista de vagas no edital. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, estamos fazendo um acompanhamento a par e passo. Tribunal de Justiça está na fase de contratação da banca examinadora. Tinha um pedido de impugnação, mas já teve a decisão o presidente do TJ, Orlando Perri, já indeferiu o pedido de impugnação de uma banca examinadora que queria realizar. Concurso do TCE-MT, acredito que ano que vem nós devemos ter esse concurso. Defensoria Pública a edital previsto para o mês de outubro. Vai ser o primeiro concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Banco do Brasil, essa semana nós tivemos uma informação muito importante que o Banco do Brasil, a direção do Banco do Brasil fez um acordo com o sindicato dizendo o seguinte, em 2014, nós vamos nomear mil candidatos e em 2015, mais mil. Sinaliza isso às nossas previsões anteriores que nós teremos mais um concurso do Banco do Brasil agora, final do ano, 2014, início de 2015, e com vagas para Mato Grosso e com certeza para diversas agências do município do interior. Concurso do INSS, está tão aguardada a autorização, deve-se sair agora após o período eleitoral. E finalmente, o concurso da Guarda Municipal, a Câmara Municipal aprovou a lei, está para o Mauro Mendes sancionar, a gente vai dar uma ligadinha lá no gabinete do prefeito para saber como é que anda os andamentos do primeiro concurso da Guarda Municipal de Cuiabá. está certo, meus amigos? Bacana aí, então vou encerrar nosso programa concurseiros aí desse domingo, domingo do dia das crianças, né? O professor aqui também é pai e sei que esse dia é muito importante. Está certo? Quero desejar já antecipadamente o dia 15 de outubro do dia do professor e claro que no próximo programa a gente vai fazer aí uma matéria especial do dia do professor. Está certo, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana de todos. Tchau, tchau. لا. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.